Eu tenho fome de justiça, tenho fome de organização, tenho fome de resistência, tenho fome contra a fome, tenho fome de esperanças, porque muitos trabalhadores já perderam aquilo que tem de mais essencial na vida, que é a esperança, os sonhos. Acho que os camponeses um pouco menos. Os camponeses são aqueles que olham para o céu ou para qualquer canto em algum momento. E como eu sou de uma região que chove pouco, ou semeado, e a gente tem feito árduas batalhas para aprender a conviver com essa nossa realidade, com esse nosso clima, e portanto não botamos todas as culpas na seca. Mas o camponês é aquele que, quando as coisas estão muito difíceis, ele olha para algum lugar, para o céu, para as nuvens, para onde for, e diz assim, qualquer hora ela vem e vive com aquela gigante esperança da chuva, dos dias melhorar, e quando alguém esquenta a cabeça, ele diz, se acalma, que a vida vai melhorar. Então tem uma esperança muito embutida na sua vida, na sua subjetividade. Então essa esperança hoje está muito ameaçada, sobretudo para as gerações presentes, futuras. Estão perdendo a capacidade de sonhar, porque não tem o direito à universidade, não tem o direito à ter a escola no campo, na sua comunidade aberta, não tem um sistema de saúde que minimamente realize serviços básicos, né? E o povo fica sendo enrolado, volta amanhã, resolve amanhã. Então eu tenho fome de muitas coisas, né? E por ter fome de muitas coisas, não me importa de passar fome, por quantos dias quer que seja, né? Mas a nossa fome maior é por dignidade, por respeito, né? Eu nasci, me criei em uma comunidade chamada Maranduba, que fica no município de Poço Redondo, no estado de Sergipe, e até hoje vivo nessa comunidade, nesse município, qual tem um grande apreço e gosto muito, né? Ando, ando, mas é para esse lugar que eu sempre quero voltar, né? E na minha infância a gente fazia de tudo na roça, com os nossos pais. E o período que eu mais gostava era o período da chuva. A chuva me traz lembrança muito boa. E a gente ia, apesar de mãe ficar brigando, né? Ah, não leva as meninas para ir para a barragem, né? Barragem era o açude onde juntava água para o período do verão, né? Aí mãe brigava com o pai porque levava a gente. Mas era algo muito bom. A gente andava nas estradas, tomava banho de rua. E olhava como as barragens estavam, né? Se estava juntando água. E depois a gente ia arar a terra, com o pai puxando os bois, a gente ajudando ou botando o milho no berço, que era cavado. Então eu tenho lembrança muito boa da minha infância. e lições também boas. Meu pai era camponês, minha mãe também. E sempre ensinou coisas boas para a gente. Eles sempre diziam uma coisa que eu lembro até hoje, né? Minha filha, onde entrar, tem que saber sair. E isso me alimenta, né? Eu sempre aprendi que, onde quer que a gente vá, que esteja, a gente tem que ter dignidade. Eu sou de um município que teve muito latifúndio. E é um município também que hoje tem mais áreas de reforma agrária da América Latina, né? O município de Poço Redondo. E esse município também tem bastante histórias de luta, né? A passagem de Antônio Conselheiro, a passagem de Lampião, o combando. A comunidade que eu moro foi onde teve o último grande combate de Lampião e as volantes, em 10 de janeiro de 1932. E no nosso município também, em outro lugar, foi onde aconteceu a assassina lá de Lampião e os seus companheiros em Maria Bonita. E dali também foi de onde surgiu muitas mulheres por cangaça. É o município que mais teve mulheres que entrou por cangaça. Isso dá uma certa moral às nossas mulheres, né? Elas dizem, ah, aqui a gente é cangaceira, então é gente de fibra, de resistência. Nosso grupo de teatro, ele surgiu com essas preocupações de alimentar também um trabalho de cultura, de resistência. E foi por aí que nós fomos seguindo, né? Depois as escolas já viram as nossas produções de peças mais ambientais para debater o tema do meio ambiente, além da cultura. E nos convidava sempre. E aquilo foi dando uma moral para a nossa juventude, para o nosso grupo, né? A arte que produzimos não está no palco parada, está na terra plantada, brotando convicção, envolvendo uma geração no movimento da história, no resgate da memória, a cultura vem na guia, canta, dança, rebeldia, na luta, arruma a vitória. Nossa arte vem da roça, teatro, poema, canção, cheiro de transformação no sonho de liberdade, do campo e da cidade, juventude faz a frente, organiza, faz diferente, o raiz esnordestina, nos passos de faz a sina, o povo mais consciente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL